Boa tarde pessoas, mais um vídeo no canal Roteiro da Vida, saiu a Kai, mais um vídeo aqui, né? O vídeo de hoje ele também não é um OCP, ele não é um FD, ele não é um OF, ele não é nenhum dessas categorias. Eu gostaria de falar de dois assuntos interessantes, um deles tem a ver com o fato de eu estar livre, cabelo não penteado e tal, por motivos de aparência, de propósito, é claro, para explicar algumas coisas, né? Falando de otakus e das aparências. Aparências, assim, bem, primeiro o que é um otaku, vou explicar mais ou menos a minha perspectiva de experiência do que é um otaku. E aparências no sentido físico, aparências no sentido psicológico, emocional também, aparências no sentido comportamental, moral, social em geral, intelectual também, tem um pezinho nisso. E... é uma... é um modo estético de vida, né? Mas isso mais pra frente, primeiro eu começar com um otaku, né? Depois eu falo o porquê, enfim, a barba, o cabelo, né? Esses detalhes da minha aparência. A barba é simples, eu tenho preguiça de fazer e tá em quarentena, eu não tenho que prestar contas pra sociedade, eu não tô com vontade de fazer, dá trabalho, gasta tempo, gasta água, entendeu? Eu não ligo pra aparência, obviamente, embora eu pentei o cabelo geralmente, pelo menos, né? Essas vezes eu não pentei de propósito. Tá uma bagunça. Mas... sim, eu sei, é barba, entendeu? Cresce. Fazer o quê? Eu sei que às vezes é esquisito pra algumas pessoas, eu sei que é torta, eu sei que aquilo lá não cresce. E que é estética, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que acha que é sujo, tem gente que acha que não sei o quê, não sei. Sim, sujo não é. Enfim, pelo menos eu lavo. Mas vou... otakus. Ó, a seguinte, otaku é mais ou menos assim. Quando você pensa num parâmetro de entretenimento, pessoas que tendem a desenhos animados, ou que tendem a... A barba tá incomodando. Que tendem a... Enfim, ao modo específico de entretenimento que o desenho animado nos garante, são pessoas que buscam manter uma estabilidade da fantasia. Uma estabilidade do lúdico. Ou seja, que buscam, literalmente, adentrar e ficar imerso dentro de um prazer, dentro de um processo de... Como eu posso dizer? Essa barba realmente tá me incomodando. Dentro de um processo de... De fluição. Em um universo mágico, em um universo criativo, em um universo fantástico. O que que isso gera? Geralmente, otakus começam em baixa idade. De 10, 11... Enfim, começa na infância. Às vezes, um pouco mais velho. Mas é uma retomada da infância também. Primeiramente, anime, sim. É uma coisa que começa pela infância e pela infantilidade. E é uma coisa que vem pelas cores, pelas formas, pelo movimento, pelo diferente. Não é uma pegada de série, de filme. É uma pegada muito mais de nos prender. E, de fato, nos prender dentro da imagética das cores. Da imagética dos sons. Da imagética dos desenhos. Que é considerado e a gente aprende desde criança que isso é infantil. E sim, a gente vem num processo de desenho é coisa pra criança. O problema é... O desenho evoluiu. E os públicos ficaram diversos. A origem do desenho, com certeza, é pra criança. Mesmo aqueles Toys R's onde tem sangue, os debates morais do pica-pau, as insanidades do perna-longa, eu não sei. Ou mesmo quando a gente fala de anime. Os primeiros animes que são um tanto violentos. Tem pessoas morrendo. Tem tragédias porque são feitos por adultos, né? E adultos homens sem noção, né? Que fazem uma coisa pra criança que não é bem pra criança. Os desenhos hoje em dia, da década de 2000, eles são mais infantilizados. Eles segmentaram. Tem desenho de fato pra criança. Peppa Pig, Hora da Aventura, sei lá, alguns outros. Tem uns desenhos mais adultos, meio termo, tipo Simpsons. Tem uns desenhos que são adultos, tipo Salt Park. Salt Park, acho que é o nome. Ou desenhos de anime mesmo. Anime é a mesma coisa. Tem várias segmentações. Tem desenhos de fato infantis, tipo Pingo. Tem desenhos que são mais, sei lá, adolescentes, tipo Naruto, Shonen. Tem os segmentos, os gêneros, né? E tem desenhos que são sem nem mesmo. Que são feitos com maturidade. Tipo o que eu tava vendo agora, o do Yesterday, né? Sing to me yesterday. O Yesterday no Woutate, né? Que é um desenho maduro. Que é um desenho feito pra todas as idades. Crianças podem ver também. Adultos podem ver com tranquilidade. Tem desenhos que são... O maior de 18 anos, que são desenhos mais pesados, com sangue, tripas, às vezes acontece. Hoje em dia tá em baixa. A década de 80 era mais forte nisso. 90 talvez. Agora, 2000, ele tem um senso moral diferenciado. Então, eles diminuíram o grau de violência. Então, tem uma censura. Não é tão explícito. Poderia ser explícito, na verdade. Mas não é. Então, tem todo um trato ali pra não afetar muito. Pra que a indústria e o público não sejam... Não repudiem, né? E porque tem todos esses esqueminhas, né? São todos como andar em gelo, né? Então, você não quer perder o investimento. Você não quer levar prejuízo. Obviamente, você não vai fazer uma coisa que não seja aceita. E que tem que vender, né? E não é pra ser repudiada. É pra ser uma coisa apreciada na medida do possível. Mais apegada. Otakus tem uma personalidade. Otakus tem uma tendência. Que tipo de pessoa que vira otaku? E essa é a questão. Tem algumas semelhanças. Muitas pessoas que têm uma tendência à introspecção. Ou à exclusão. Ou que sofrem violência. E desenham escape, em certo sentido. Ir pro mundo fantástico. E pro mundo mágico. É um escape. E muitas pessoas que são agredidas. E são excluídas da sociedade. Acabam indo pra esse escape. Otaku tem muita gente assim. Muita gente ressentida. Muita gente surtada. Muita gente problemática. Não no sentido negativo. No sentido de que sofre. Entendeu? Em sofrimento. Que sofreu com traumas. Com grandes cicatrizes. E que vem no anime. Algo que lhe dá um significado. Um sentido. Um propósito na vida. Otaku não é politicamente correto. Tem otaku de direita. Tem otaku do Zen. É muito amplo. Não tem generalização. Não tem homogeneidade em otaku. Tem de todos os tipos. Tem otakus mais... Tem otakus que tem autoestima. Tem, existem. Tem otakus que não tem problemas sociais. Tem otakus que nem foram excluídos. São plenos socialmente. A tendência é que pessoas que são agredidas na sociedade. Ou mesmo se agridem. Ou são na família. Tem problemas familiares. Ou tem problemas de violência doméstica. Problemas de violência de bullying. Que sofrem de diversos modos na sociedade. E por acaso deparam-se com animações. Essas animações anestesiam um pouco de fato a mente. Entretenham a mente. Tiram você do foco do sofrimento. Então sim. Otakus tem uma tendência de personalidade. Conforme você ficar mais velho. Muda. Um otaku com 16, 17, 18 anos é uma coisa. Um otaku já com 20, 30 anos que nem eu. No caso. Sou tiozão já. É uma outra pegada. Porque tem mais experiência de vida. Tem mais elaborações. Mais conhecimento. Rancores podem se manter. Tendências negativas podem se manter. Tendências positivas podem se manter. Tem muito otaku machista. Tem muito otaku racista. Tem muito otaku até bolsonarista. Eu já vi vários de extrema direita. Que tem as mesmas características com otaku de extrema esquerda. É bizarro. Porque é uma área onde engloba esse tipo de pessoa. Mas tem características de personalidade consonantes. Algumas características. Nem todas. Como eu falei. É muito. Mas muito plural. Mas eu digo. Com certa credibilidade. Que a tendência de alguém que fica preso a esse universo. Acaba viciando nesse universo. E consome muito. Porque otaku é uma coisa de consumo constante. Não é o otaku que viu Naruto. É o otaku que viu 200 animes diferentes. Mais de 200 animes diferentes. Que acompanha a temporada. Que conhece os clássicos. Que vê anime de todas as épocas. Que vê anime de 70, de 80, de 90, de 2000. Que vê filme de anime. Que conhece trilha sonora. Conhece cantor japonês. Tem as variações de otaku que vão pro campo do K-pop. Tem as variações de otaku que vão pro campo do desenho coreano. Que eu não sei o nome. Tem os webtoons. Tem os manhuas. Tem os mangakas. Tem os caras que gostam de quadrinho. Os caras que gostam de RPG. Os metaleiros. Tem as variações diversas. E todas essas tribos tem algumas semelhanças. Por exemplo. RPGista. Quem era geek antes. Que eram os nerds. Que migraram também pra parte otaku. Alguns. Já tinham essa pegada de serem reprimidos. Com os clichês nerds das décadas de 80. Pessoas excluídas. Pessoas teoricamente intelectuais. Hoje em dia não é mais assim. Mudou. Ficou bem diverso. Tem pessoas de múltiplas capacidades intelectuais. Não no sentido pejorativo. Mas de múltiplas apreensões. Afecções do seu intelecto. Então. Tem pessoas muito inteligentes. Tem pessoas nerds. Eu sou um nerd. Mas tem pessoas que são normais. Tem pessoas que veem realmente. Tem todas as classes sociais do anime. Mas elas tem coisas em comum. O sofrimento geralmente. E a ser parcela excluída da sociedade. Então. E quando me chegam e falam. Mal de otaku. É reforço. Entendeu? É reforçar a exclusão. É reforçar a segregação. Otaku é uma ilha. Entendeu? É um modo de você se isolar. É um modo de você se proteger. Em certo sentido. E também é um modo de você ter afeto. E se apaixonar por alguma coisa. E se direcionar. E direcionar suas energias. Para alguma coisa que te corresponde. Para alguma coisa que te traz felicidade. Animes trazem muita felicidade. Porque são coisas muito interessantes. Assim. Tem muito anime fraco. Ruim. Mas emoção constante. A aventura constante. Os heróis. Também tem literatura. Que deveria ser o ideal. Mas literatura um pouco diferente. Pelo menos os brasileiros. Não leem tanto. Mas tem também os livros. Que nem Harry Potter. Que podem pegar pessoas diversas. Com problemas psicológicos. Com problemas sociais. Sociológicos. Com problemas emocionais. Enfim. Todo mundo tem problema. Não é quem não tem problema. O problema é que. A parcela dos excluídos. A parcela dos tímidos. A parcela dos introspectivos. Tendem a ser otakus. E tendem a vir a tribo. Porque eles tem iguais. Eles interagem com iguais. E você. Lê mangá. Pessoas. Quando você vai no evento de anime. Você consegue perceber. Assim. Os mais nerds. Os mais. Sei lá. Extrovertidos. Os mais. Os cosplayers. Que são as pessoas que. Ah. No meio otaku. Acabam se vangloriando. Pela vaidade. Talvez pela aparência. Ou por. Não pela vaidade. Em um sentido negativo. Pela. Por ter um culto. A expressividade. E a expressividade. Através. Da própria estética corporal. Uma estética de fantasia. Enfim. É muito complexo. Cosplay também. Eu não quero. Entrar nesse assunto. Cosplay é bem difícil. Embora tem também. Os cosplays que não vem anime. Que só são aparência. Que só fazem. Porque. Cosplay dá view. Entendeu? As vezes acontece. Cosplay torna você popular. É como se fossem. Os populares. Dentre os impopulares. Então. O cosplay é aquele que se destaca. Mas. Tem N. Os cosplayers. Que são extremamente versados em anime. Anime é uma vivência constante. E muitas vezes. Os otakus. Eles não aprendem o que o anime transmite. Também. Tem muito otaku. Que não liga para mensagem. Que não consegue ser crítico. Que não liga para mensagem. Que. É raso. Mesmo os otakus críticos. Blogueiros. São rasos. São. Desvirtuados. Até certo ponto. E eu sei que é um pouco chato falar isso. Mas são. Cara. É tenso. É bem tenso. Na verdade. O otaku é mal. A gente se treta pra caramba. Mano. Por opinião. É uma guerra constante. Mas é uma guerra entre iguais. Porque é uma guerra entre excluídos. É tipo. A base da pirâmide. Ou pelo menos. Os introspectivos ali. Os que estão isolados na sociedade. Que muitas vezes. Podem sim. Ter vários vícios comportamentais. Ou vícios morais. Ou pequenas características morais. Enfim. É muito difícil. Entendeu? E é muito diverso. E tem uma visão externa. Muito negativa. Em geral. Hoje em dia. É mais neutra. Mais tranquila. Por quê? Porque os nerds ficaram populares. Tipo. Porque a Marvel. A DC ficou popular. Porque ela se tornou mainstream. Ela tá no galera. A mesma coisa com o anime. Em certo sentido. Ele se tornou mainstream. Até que não é. Não tem tantas características iniciais. Que são características mais da década de 90. De 2000. Mas agora hoje em dia. Já tá mais amplo. Tá mais expandido. Ou seja. Já não é uma característica. Tão corriqueira. E tão reincidente. Embora os mais velhos sejam isso. Provavelmente os otakus mais tiozão. Que nem eu. Ainda tem essas origens. Os otakus mais contemporâneos. São de N castas sociais. Otakus ricos. Otakus dos mais diversos. Entendeu? Tanto é que a indústria funciona mais. Pra classe média mesmo. Os pobres nem conseguem ser otakus. Porque otaku é um universo que exige estrutura. Uma estrutura mínima. Internet. Computador. Saber ser pirata. Faz parte. Saber lidar. Saber lidar com a pirataria. Saber onde achar as coisas. Os otakus hoje em dia. Eles são péssimos pesquisadores. Eles que tem tudo na mão. Porque é Netflix. Porque é anime online. Não sabem mais lidar com fãs super. Não sabem mais baixar torrent. É uma geração nova. Bem Nutella. Em certo sentido. Não negativo também. Mas bem diversa. Com outros trejeitos de lidar. Porque o otaku mais tiozão. Vem junto da expansão da internet e do computador. E sabe lidar com a internet. Sabe lidar com a rede. Os otakus mais contemporâneos. Que são os mais novos também. Eles são otakus que tem tudo na mão. Então eles só... Eles cessam 10 sites. Em geral. Então são otakus que acabam sendo mais preguiçosos. E otakus mais preguiçosos. Acabam sendo otakus mais... Que usufruem menos da mídia. Então eles não tem um apego tão grande ao conteúdo. Eles tem um apego maior ao... A entretenimento puro mesmo. Ao desligar. E eu acho. Isso pode ter errado. Eu estou fazendo uma teoria aqui. Só para pontuar. Mas enfim. Otaku tem essa pluralidade. Eu sou um otaku. Desde muito tempo. Desde os meus 12 anos. 11 anos. Começando com os animes de TV. Começando com os animes de VHS. Começando com os mangás da primeira geração. Da era de ouro. Dos mangás baratinho. Meio tanco. E porcaria. Qualidade porcaria. E tentando manter a tradição até os modos atuais de vida. E agora falando das aparências. Reclamaram da minha barba. Mas foi a minha mãe. Então eu vou tirar a barba. Eu respeito a crítica. Ela não gosta. Mas eu não ligo. Socialmente falando. Mas também quando... Me incomoda um pouco. Fisicamente falando. E me incomoda. Na aparência eu não ligo tanto. Mas... Para trabalho. Assim. E tal. Para andar na rua. As pessoas olham torto. O cabelo já. Ser comprido. Já olhavam torto para mim. E existe aparência. A aparência física é notada. Meus colegas de cabelo crespo. Preconceito. Racismo. Se a cor da pele é mais escura. Se é asiático. Racismo asiático. Se é gordo. Gordofobia. E eu mesmo já fiz isso. Gordofobia é feio. Machismo. Genérico. Acontece o tempo inteiro. Aí indo para a aparência estética. Principalmente da mulher. Porque elas sofrem com isso o tempo inteiro. Se é loira. Se é moreno. Se o cabelo é crespo. Se o cabelo é liso. Se não tem maquiagem. Ou se tem maquiagem. Eu mesmo já reclamei de... De uma amiga usar maquiagem. Porque eu achava que ela usava maquiagem o tempo inteiro. Não achava legal. Ela escondeu o rosto dela. Mas é errado também você dar palpite na aparência da pessoa. Por exemplo. Ela está usando maquiagem. Então eu estava errado. Então não tem essa de dar palpite na aparência da pessoa. É a pessoa. E meu cabelo é esse. Quando eu não estou penteado. E dane-se. É isso. E a minha barba está assim. Porque eu estou com preguiça. E o cabelo eu não corto porque é caro. Embora tenha o paradoxo de que. Quanto maior o cabelo. O mais caro é para você lavar o desgraçado. Mas eu não gosto de cortar o cabelo. Porque sempre foi caro o corto o cabelo. Eu achava desperdício de dinheiro. Então eu deixava crescer. Por que desperdício de dinheiro? Porque eu vou gastar 20 conto para cortar o cabelo. E lascando. E tem que cortar direto. E fica ruim. Fica cortando. Depois tem a adaptação. A fase que ele cresce de novo. Fica tudo torto. Eu não gosto de usar produto nele. Nem gel. Nem porra nenhuma. Eu não gosto dessas frescuras. Gasta com esse negócio também. E eu não gosto de gastar dinheiro. E eu não entendo dinheiro para gastar. Então o que eu faço? Eu deixo crescer. Deixo normal. Só pentei e lasque-se. É isso. É por isso que o meu cabelo é comprido. Não é porque eu gosto desse cabelo comprido. É porque. Na verdade eu acabo gostando por tabela. Mas. Entendeu? É porque é mais prático ter um cabelo comprido. E ele fica com uma forma. Enfim. Dá para amarrar. E é de boas. É esquenta quando está frio. E quando está calor é o problema. Porque esquenta demais. E a barba também esquenta. Ajuda no frio. Então. Aparência física. O que é a aparência psicológica? A aparência psicológica. É o como você quer ser visto. O como você quer se enquadrar na sociedade. O como você quer que a sociedade te aceite. E o quanto essa psicologia se molda de acordo com o quanto você é aceito ou não. Então se a pessoa cutuca sua aparência. E aí você se sente mal. Você vai moldar a aparência. Você vai se vestir de um modo específico. Para ser respeitado pela pessoa. Para ser aceito pela coletividade. É isso que acontece quando você está em um ambiente onde você tem um certo nível de dinheiro. Uma pessoa que tem um certo nível de dinheiro. Ela normalmente tem uma aparência específica. Na faculdade todo mundo fica meio largado. Porque a aparência meio que cai por água. Aí vira na época rebelde. Então tem vezes que a aparência da bagunça é uma afirmação de identidade. O que eu não vejo problema nenhum também. Eu acho mal legal. E vira estilo também. E aí se vestir mal vira estilo. Mas não tem isso de vestir mal. Se vestir de sua maneira se vira estilo. Porque não tem isso de mal. Aparência é... Se você quiser andar pelado anda. Pô, tudo bem que sai. O problema é que você vai preso. Mas enfim, nada contra. Mas voltando. A aparência psicológica é uma coisa que vai te traumatizando. E te segmentando para que você mantenha um comportamento da sua aparência. Ah, trate a barba, penteie o cabelo, vista certa roupa, ande de tal modo. Entendeu? Ah, o modo como você é apreendido pelos outros é o modo como sua psicologia se torna resiliente, estruturada, como sua autoestima se torna boa. Isso afeta muito no seu comportamento, afeta muito no quanto você se machuca ou no quanto você consegue lidar com a realidade. E o quanto você está positivo na realidade. E ter uma boa autoestima, ter uma conduta psicológica estável, onde você vê o mundo e não sofre. Onde você não é agredido pelo mundo por causa que você está adequado aos parâmetros que o mundo pede para você estar adequado. Te faz bem. E digamos, de certa passagem, que o otaku geralmente tem uma baixa autoestima, não lida bem com a sua própria aparência. Não lida bem com as pressões psicológicas da sociedade. Isso é uma outra característica válida de um otaku. A aparência. A aparência intelectual é você ser conceituado e respeitado pela sua fala. Você é conceituado e respeitado pela sua expressividade, pelas suas opiniões, pelos seus pontos de vistas. E a quantidade de preconceito que tem quanto à intelectualidade, quanto à sua gesticulação mental, gesticulação no sentido de expressividade, é absurda. Eu sou da filosofia. Eu não tenho trajetos filosóficos. Eu não fico falando de filósofa, eu não fico citando filósofa. Eu falo algumas terminologias porque acaba acontecendo que nem terminologia otaku, eu também uso de vez em quando. Quem não é do meio otaku, não bate a linguagem, acho um pouco estranho. Quando eu falo terminologia filosófica, quem não é do meio filosófico, acho um pouco estranho. Quando eu estou no exame médico, ou vendo um monte de médico me tratando como um rato de laboratório, e tendo um monte de terminologia médica, eu entendo muito pouco. É como se eu estivesse em um outro país, em outro bairro, às vezes. O que acontece também. É um choque cultural, isso acontece. Não é negativo porque não estão te agredindo necessariamente, mas você está excluído. Você está apartado da linguagem. E se você está apartado da linguagem, você já não vai conseguir ser abraçado. Você não vai conseguir dialogar. E o que acontece. Cada área tem a sua linguagem fechada. A sua cidade, o seu país, a sua linguagem específica. O seu território, no caso. Então tem muita tribo que aparta mesmo. Se você é RPGista, você tem um conceito RPGista. Se você é gamer, se você é MMO RPGista. Tem um monte de gírias e termos e coisas específicas. Que fazem sentido só dentro do nicho. E é difícil dialogar de externo. Você tem que vivenciar isso para você conseguir adquirir a linguagem. Tipo, falar drop. Falar umas coisas assim. Quando eu jogava RPG agora eu não jogo tanto, mas... Sei lá. Mobah. Entre outras coisas. Linguagens otakus. Tipo, ficar falando de sundere. Ficar falando que a pessoa é... Sei lá. É outras coisas, né? Fala o termo japonês. Termo improvisado. Ou meio geek também, né? Fala o termo tecnologia. Da tecnologia. Tecnologês. Acho que essa palavra não existe. Mas enfim. Voltando para aparências. Aparências psicológicas. Aparências morais. E aí o preconceito pega. É moralmente aceitável você ter certas aparências físicas. E outras não. E aí vai entrar no preconceito racial. O preconceito de estético mesmo. De bem-estar. De você achar algo melhor ou pior que o outro. Tipo, o cabelo tá uma bosta. De propósito. Eu poderia ter penteado um penteado de propósito. Eu acordei umas horas atrás. Eu tô em casa. Tô em quarentena. Por que eu vou pentear? Entendeu? E é isso. Minha aparência tá largada. E a minha câmera não é boa. Se ela fosse boa seria pior ainda. Porque daria pra ver pior ainda o quanto minha aparência tá zoada. Mas enfim. E zoada por quê? Quem disse que é zoada? Entendeu? Já é um modo moral de lidar com as coisas. Não tá zoada. Isso aqui é normal. Pentear, não pentear. Barba, não barba. Que efeito tem isso na sociedade? Viste shorts. Viste regata. Andar sem camisa. Ser mulher. Andar sem sutiã. Que tem a ver. Entendeu? É um monte de regra estética. Regra estética é a aparência. A aparência é moral. É intelectual. É considerações de tradições de valores. Valores são valores reificados através de um processo de justificativas. As justificativas são culturais e intelectuais. Ou seja, são expressividades dos seus valores através da sua linguagem. Mas uma linguagem, como eu falei, que não dá pra separar direito, né? Mas é uma linguagem de qualitatividade intelectual. No sentido de que... Enfim, a aparência e o como você se expressa, o como você pensa, o como você entende o mundo, tem a ver. É tudo interligado. Se você é periférico, se você é uma pessoa excluída, você tem uma aparência de uma pessoa excluída. Você tem uma aparência que não bate com a aparência de uma classe média. É um aparismo rico que é asseado, que é tudo certinho, que é tudo arrumadinho, arrumadinho, coisa terno, coisa gravata. Que é visto de uma maneira, de uma perspectiva, como se fosse o padrão de bem-sucedido, o padrão de adequado, o padrão de acadêmico, o padrão de valor. A maioria dos meus professores se vestem bem ou andam adequadamente. Eles são filósofos? Não, cara. Sério, eles são leitores de texto muito bons. Em grande parte, leitores de texto. Alguns filósofos leitores de texto, tipo Safatle, que, aliás, é um puta no filósofo comentador. E também é um filósofo de verdade, na verdade. Mas anda tudo bonitinho, enfim, tô falando de um cara que eu conheço, né, que foi o meu professor. O Vladimir. Mas, num caso de outro, tem toda uma adequação. E isso é, uma adequação ao contexto. Ao contexto de aceitabilidade da aparência. Ele não vai chegar de qualquer jeito na faculdade. Aliás, ele é proibido, né? Embora tenha outros professores, que nem o Leon, que é um senhor de 60, 70 anos, que vende sandália na daula, com a sua camisa, sua calça, todo tranquilão. Entendeu? Livre. Absolutamente livre. Ele é de estética. Livre. Ao contrário do engomadinho de terno, que vem, entendeu? Como se fosse pra Wall Street. Mas não tô negativando um ou outro, tô dizendo que é normal ter aparências diversas. Só que algumas são condizentes pela força do fluxo, que nem o Safatle, e outras são liberdade através da reivindicação da sua própria liberdade de estética pessoal. Que é você ser livre e se vestir como bem entender, como o Leon. Eu adoro o Leon. Ah, meu Deus. Saudade. Enfim, voltando. A aparência intelectual coaduna com a sua aparência moral, com a sua aparência de ser aceito num berço sentimental e emotivo, porque a gente é agredido o tempo inteiro, é coadunado. Tipo, a minha mãe não fez por mal. Ela não gosta de barba. Desde sempre. Desde o meu pai, na verdade. Mas ela falou, corta isso aí, tá feio, tá tudo torto. Como o diabo você vai, penteia, sei lá, tu faz uma barba e fica direito, né? Eu não quero. Eu não vou gastar tempo com isso, eu não dou a mínima. Eu já não tô fazendo porque eu não quero perder tempo pra fazer, porque leva, gasta tempo e tal. Quanto mais cresce, pior ainda pra fazer, mas enfim. Eu não faço uma vez só. E voltando. Otaku, a aparência, o quanto Otaku... Bom, não tem muito a ver, fica um pouco dissonante uma coisa com a outra, mas... Pode introjetar a aparência como comportamento, o aparentemente comportamental, o aparecer comportamental. Então Otakus tem tendências comportamentais. Pode ter tendências infantis? Pode, às vezes acontece. Pode ter tendências de N tipos? Pode. Mas não dá pra pôr num balaio, cara. Não dá pra pôr num balaio. E tem uma agressão na sociedade? Contra certos nichos? Tem. Contra Otakus? Tem. Por quê? Porque a linguagem gera repelência, porque você não consegue acessar a linguagem. Então quando você é uma pessoa que não, sei lá, gosta de literatura, é fã dos clássicos, Dostoiévski, Machado, sei lá o quê, sei lá o quê. Você não tem o mesmo círculo cultural, você não tá inserido na mesma bolha. Então é fácil você repelir a diversidade. Mesmo que você não tenha real preconceito contra a diversidade, você simplesmente não se conecta com aquele outro universo. O que é normal, aliás. E Otaku é um universo não propositalmente, mas meio fechado. É fechado em si mesmo. É uma bolha, assim como filosofia, assim como medicina, assim como advocacia, assim como engenharia. E quando você tá dentro de uma bolha onde você é bem sucedido, você vai ter contraste, você só vai ser bem sucedido se tiver o contraste no mal sucedido. E adivinha onde que recai o mal sucedido? No infantil, no inferior, no intelectualmente inferior, ou no que consome coisas que não são grandiosas, tipo o cara que é funkeiro, ou o cara que não consome filmes clássicos, ou o cara que não lê literatura clássica. E onde que recai o cara que não lê literatura clássica, em quem lê gibi, em quem lê mangá. E onde que recai o cara que não ouve música clássica ou música erudita? No cara que ouve funk, no cara que é, sei lá, ouve música da sua comunidade. E onde que recai o preconceito no cara que não tem a estética, aparência, o trajeito da linguagem adequado? No Otaku. Então Otaku é halé. Entendeu? Otaku é o esquisito. Otaku é o infantil. Otaku é aquele que não cresceu, que não é maduro. Às vezes, por ser essa parcela de exclusão, acaba introjetando em alguns Otakos, e alguns são realmente infantis. E alguns são realmente imaturos. E alguns são realmente reativos. Eles reagem contra aquilo que os agride. O que é normal também. Tipo, você é uma pessoa da periferia? Você é uma pessoa excluída? Você reage sem querer, tenta se defender contra o agressor, contra o topo da pirâmide. Entendeu? Otaku tá abaixo na pirâmide. Quero os Otakos assumam isso ou não. Mesmo tendo generalizado, mesmo tendo expandido, mesmo sendo tão diverso e heterogêneo o universo Otaku. Otaku é visto se você assumir, né? Porque às vezes você não assume. Às vezes você simplesmente, no Japão também, você fala, eu gosto. E aí você se esconde. Entendeu? Aí você é Otaku de armário. E tem muito Otaku de armário. Tem muito Otaku de armário. Que não é assumido. Que não tem uma coleção de gibi. Que adora anime. Que ama mangá. Mas não pode. Tem um monte de anime que fala disso. Tem um monte de anime que fala disso. Porque os próprios Otakos no Japão tem muito Otaku de armário. Porque tem preconceito. É visto como escória. Ou como segmento inferior. Ou como, enfim, pessoa não-benquista. Porque não se comporta como a normatividade. Como o ideal. Como o adequado. Como aquilo que deveria se comportar. Porque é diferente. Entendeu? É diferente. E é assim. É assim com tudo. É cultura. É assim. E sempre foi assim. O índio foi assim um dia. Entendeu? Ah, você não é europeu. Você não é Aristóteles. Você não é iluminista. Ou você é chinês. E você não é europeu. Entendeu? Tá que isso aí depois do expansivismo. Do... Do... Enfim. Do imperialismo. Da colônia. Entendeu? Você não é... A filosofia tem isso. Filosofia europeia. Filosofia grega. Cadê as filosofias ameríndias? Cadê as filosofias africanas? Cadê as filosofias orientais diversas? Indianas? Porque não dá pra jogar no pacote. Tem N tipos de filosofia africana. Tem N tipos de filosofia ameríndia. Tem N tipos de filosofia aborígene. Ou filosofia dos povos árticos. Ou filosofia dos povos asiáticos. Que vai de todos os países. De toda a segmentação. De três... De quinze mil anos de história. Quinze mil anos no mínimo. Entendeu? O negócio vai à estratosfera. E na campo da filosofia, não. Vamos estudar o eurocentrismo. Com um pouquinho do alanítico ali dos gringos. Dos americanos. E é isso. É... Pífio. E você vai na academia. São pessoas aparentemente bem constituídas. Com uma boa prosa. Com uma boa constituição financeira. Com uma boa constituição intelectual. Uma boa autoestima. Com um vestimento. Uma aparência física adequada. Preconceituoso. E raso. E tolo. E... Enfim. N coisas. A mesma coisa com qualquer tipo de advogado. Ou qualquer tipo de engenheiro. Ou médico. Ou qualquer tipo de casta. Diferente que fale um otaku. É isso. O otaku pode se comportar de maneira problemática. E de maneira, às vezes... Repetindo o anime. Que é divertido, na verdade. Eu adoro repetir o anime também. Mas, cara... Vocês estão falando bosta. Vocês estão sendo desgraçados. Porque... É gente, porra. É gente. Gosta de uma coisa específica. Tem um vício. Às vezes é vício mesmo. Porque não quer se largar. E vicia. Porque, como eu falei. Vira a rotina. Vira a sua zona de segurança. Vira a sua zona de conforto. E pior. A zona de conforto vira a realidade. E a rotina vira o certo. E vira o normal. Então, o seu otaku vira uma normatividade dentro do próprio meio otaku. E você não se vê mais como excluído. Mas você se vê como alguém vinculado a uma... A um nicho. A uma tribo. Às vezes você consegue sair. E pra conversar com quem não é otaku. Porque otaku acaba ficando assim alienado, de certo modo. E é difícil de conversar com quem não é da área. Então, é de ficar... Assim. Eu já... Eu sou o tipo de cara que quando eu começo a falar. E quem não vê anime ainda não. É o que eu gosto. É a minha paixão. É o que eu amo. Então, eu gosto de falar do que eu amo. E as pessoas não amam a mesma coisa. Então, eu tenho que tentar me desvincular da minha cultura. Da minha prisão. Dos meus vícios. Pra conseguir dialogar. Quando eu entrei na filosofia, era muito engraçado. Porque eu acabava falando de série. Porque eu também vejo série. É... Que é uma coisa que não é considerado abaixo da hierarquia. É uma coisa meio que... Meio termo ali. Tá tranquilo. Série é tranquilo. Otaku não. É... Ou seja. Todo mundo vê série. Se é rico, é pobre, é classe média. Série é tranquilinho. Série é aceito socialmente. Então, eu vejo série também. Então, eu debatia de série. Porque série era mais fácil de conversar. Ou de filosofia. Só que eu era um cara que tinha pouca bagagem de capital cultural. Então, eu sofria muito pra debater de filosofia. Pra debater de cultura. Por que eu sofria muito? Porque eu não conseguia adrentar na linguagem do outro. Então, eu tinha que me acostumar à linguagem do outro. Entender a linguagem do outro. Pra adentrar dentro do campo de debate. Às vezes, eu conseguia. Na verdade, eu conseguia. Eu entendo perfeitamente filosofias. Eu entendo perfeitamente tudo aquilo que eu não entendia no primeiro ano de faculdade. Eu não repito a linguagem. Eu não gosto. Eu acho chata. Eu gosto de conversar com as pessoas de maneira normal. Então, eu não gosto de segregar. E linguagem segrega. Se os médicos falam numa linguagem de tribo. Uma linguagem de núcleo. Tribo no sentido positivo. Não no negativo. Uma linguagem ali fechada. É normal pra eles. Mas eles não conseguem se comunicar com os pacientes. Eu estou falando da experiência própria. Mas, quando eu falo de maneira otaku. Eu tento me comunicar e eu tento transcrever o sentimento pra uma linguagem comum. Logicamente, que a experiência é pessoal. Mas, quando a gente está num campo que a gente não quer que o campo seja penetrado. Que o campo seja aberto à diversidade. A gente mantém a linguagem. E a gente da filosofia tem uma dificuldade absurda em falar filosofia de linguagem corriqueira. Linguagem de senso comum. Linguagem cotidiana. Que é uma linguagem, digamos, do campo das pessoas. Que é convencional. Uma linguagem normal. Entendeu? E quando eu falo de filosofia, eu tento fazer isso. Eu sei que é um fracasso. Não dá 100%. Tem vários vídeos aqui de eu falando de OCPs. E a terminologia é difícil. Porque é difícil explicar a terminologia que não é comum no dia a dia. Embora não tenha nada assim a mais. Nada demais. Entendeu? Só que é difícil. A linguagem é barreira. É barreira de comunicação. Tudo isso para explicar o que é otaku. Acho que vocês entenderam. Talvez eu não expliquei tão bem assim. Mas, talvez, sendo otaku, você entenda. Talvez você não aceite. Ou... Não... Enfim. Discorde no que eu falei. Tudo normal. Também tudo bem discordar. Tem outras teorias. Pode ser também. N outras coisas. Mas o otaku não é um ser isolado do mundo. Ele interage com N tipos de morais. N tipos de forças. N tipos de expressividade. Então, tem muito tipo de variação no otaku. Variação dentre as pessoas que também são otaku. Tem outras que nem aceitam que são otaku. E são otaku. Como eu falei. Mas, enfim. Explicando um pouco das aparências. Com a minha aparência. O que é uma aparência na sociedade? Por que a aparência tem que ser adequada a um certo parâmetro? A um certo nivelamento? A uma certa correspondência? Do que é certo, entendeu? Do que é aceito. Fisicamente falando. De maneira linguagem mesmo. Como você se expressa. No vestuário. Na gesticulação. Nas emoções. Como você se expressa emotivamente também. Porque a gente pode ter uma repelência contra a emoção dos outros. Intelectualmente, em geral. Como você se expressa. No sentido de você acreditar ou não em certas coisas. No sentido de você defender ou não em certas verdades. Tipo ser terraplanista. Ou ser globalista. Você ouviu falando isso aqui. Mas também tem a ver com aparências intelectuais. E o quanto de treta dá isso nos meus círculos sociais. O quanto eu já fui excluído dos meus círculos sociais. Por pensar assim. De maneira um pouco mais abrangente. E acabar quebrando as fronteiras. Ou às vezes. Criando dor desnecessária. Ou às vezes sendo um pouco chato demais. Porque você é chato. Ficar cutucando as coisas. Enfim. Mudando. Fazendo bagunça. Eu faço muita bagunça. Quando eu converso com as pessoas. As pessoas começam a surtar. Mas essa é uma relação mais direta. Não tanto nos vídeos. Talvez os vídeos não surtem tanto. Porque aí não sei. Também. Porque poucas pessoas vêm. Porque não surtam tanto. Mas essa é uma prestação de contas. Com a minha aparência. E vou fazer a barba por causa da minha mãe. Mas não é. Isso aqui não é esquisito. Não tem nada de esquisito. E não seja racista. Não acho que minha pele é. Clarinha. Entendeu? Não interessa. E não é de propósito. Eu sou largado mesmo. Entendeu? Eu não ligo. Porque tudo que eu falei aqui. Vocês perceberam porque eu não ligo. Porque eu entendo. Por que eu deveria ligar. Exatamente por eu entender isso. Eu desconstruí. E eu não tô nem aí. Logicamente que eu não for procurar emprego. Eu vou precisar. Tá que eu sou da área de professor. O professor tem alguma liberdade. Pra sua aparência. Alguma liberdade. Mas não tanta também. Porque senão a coordenação enche o saco. Mas você tem alguma liberdade. Mas se for preciso ceder a sociedade. Porque a sociedade vai me mandar a merda. E vai me mandar eu morrer de fome. Porque eu não tenho a aparência adequada. Eu vou ter que ter a aparência adequada. Que é uma bosta. Né? E é complicado. Mas é isso. E é isso. O Otaku. E sim. Otaku vê muito anime. Otaku lê mangá. Otaku conhece cultura oriental. E Otaku sim. Enfim. Tá inserido dentro desse meio. E é isso. E não tem que pedir desculpa por nada. Obrigado por me ouvirem pessoas. E essa é uma... Uma vídeo desabafo. Não é nenhum dos... Das siglas. Otaku. Universo Otaku. E aparências. E por que Otakus tem uma aparência também. Uma gesticulação. Uma... Uma caracterização. Específica. Por ser também vinculado a esse meio. Entendeu? E é isso. Até mais pessoal. Até o próximo vídeo. Falou.